Olá, esse é mais um Minuto CPC da OAB Santos, e dando continuidade ao último vídeo a respeito da citação, eu gostaria de trazer para vocês algumas questões polêmicas envolvendo esse Instituto, mas antes é necessário traçar algumas premissas básicas. O tema central de hoje é a citação pelo Correio, e a citação pelo Correio sempre foi o meio tradicional de citação no processo civil brasileiro, é a mais simples, mais fácil e eficiente citação. A citação pelo Correio pode ser encaminhada a qualquer comarca do país, independentemente de expedição de carta precatória. A citação pelo Correio apenas não pode acontecer nos casos previstos no artigo 247 do CPC. Em regra, essa citação deve ser recebida pela própria pessoa do citando, que assinará o aviso de recebimento de mão própria. E a doutrina justifica porque se trata de uma citação real, de uma citação pessoal, ou seja, de que a própria pessoa do citando recebe o ato citatório, trazendo aí ciência inequívoca a respeito da demanda ajuizada contra ele. Ok? Bom, nos casos de pessoa jurídica, essa citação pode ser recebida pela pessoa com poderes de gestão ou administração, ou ainda pelo funcionário responsável pelo recebimento das correspondências. Agora, nos casos das pessoas físicas, vale a regra geral de que a pessoa do citando é quem deve receber essa citação. Entretanto, o código inova e traz a possibilidade de que essa citação seja recebida na pessoa do porteiro. Em quais casos? Nos casos em que o citando residir em condomínio edilício ou em loteamentos com controle de acesso. Mesmo nesses casos, o porteiro poderá declarar sob as penas da lei que o citando está ausente. Ok? Nos casos dos juizados especiais, a Lei nº 9.099, em seu artigo 18, estabelece que a citação nesses procedimentos será pelo correio e de mão própria. Ou seja, em tese, afastaria a possibilidade de citação na pessoa do porteiro recebida pelo porteiro. Bom, diante desse cenário, diante dessa novidade, algumas críticas eu gostaria de fazer. E a primeira delas é que o código, ele traz uma presunção de citação por correio. Veja, é uma citação por correio presumida, a partir do momento em que o porteiro recebe a citação e a gente atribui validade a essa citação. Isso porque não necessariamente é possível afirmar que essa citação chegou à pessoa do citando. Ok? Portanto, uma citação presumida. Bom, a outra consequência disso é que se o citando quiser afastar a validade dessa citação e demonstrar que não a recebeu, ele deverá fazer essa prova. Ou seja, inverte-se o ônus da prova. O citando é quem deverá fazer a prova de que não recebeu a citação para afastar os seus efeitos. Caso, citando, não faça essa prova ou não logre êxito em conseguir afastar os efeitos da citação, ele sofrerá alguns prejuízos. E veja só, primeiro deles, caso ele não compareça na audiência prevista no artigo 334 de conciliação ou mediação, ele poderá sofrer uma multa de até 2% do valor da causa, seja essa multa destinada ao Estado ou à União, a depender da justiça em que tramita esse processo. Segunda consequência, se ultrapassar o prazo da contestação e ela não for ofertada, ele será reputado revel e aí então sofrerá os efeitos da regloria. Isto é, serão reputados verdadeiros os fatos afirmados pela autora inicial, o que é um enorme problema, uma enorme consequência processual. Bom, diante desse cenário, penso eu que considerando que essa citação pelo correio gera uma presunção de validade, que não dá para afirmar que a pessoa do citando efetivamente a recebeu, não seria melhor enquadrá-la com uma espécie de citação ficta, tal como acontece na citação por edital, nomeando-se então o curador especial, caso o citando não compareça em juízo. Enfim, fica aí o nosso questionamento. A lei, ao introduzir essa hipótese de citação recebida pelo porteiro, ela trouxe de fato uma celeridade, uma eficiência ao processo, mas talvez peque um pouco na questão de segurança jurídica. Daí, fica esse questionamento a vocês e até breve. Muito obrigado e ficamos por aqui.